Olha que loucura, gente. Essa escola fica perto de Pedro Leopoldo. E nós vamos mostrar essa matéria completa, hein? Olha a situação. Essa escola é estadual, municipal? O que é que ela é? Estadual essa escola? Vem pra mim se ela é estadual. Olha onde é que fica o quadro negro. Se puder, olha a cadeira, olha a carteira de aula como é que tá. Olha aqui a carteira de aula, olha aqui a mesa. Olha aqui como é que tá. Gente, isso aqui é uma escola. Aqui é o lugar onde o menino vai pra estudar. Pra poder se desenvolver. Pra poder crescer como cidadão. Uma escola estadual, olha a situação da fiação. Ô gente, como é que pode estudar num lugar desse? Diz que, olha, os pais estão denunciando. Olha o bebedouro onde que é. É uma torneira. Não tem o bebedouro. Olha o banheiro. O banheiro não funciona, aí os professores pedem pras crianças ficarem apertadinhas e segurarem pra fazer em casa. Olha o vidro. Ah não, peraí. Olha, uma das questões fundamentais pra esse país evoluir e pra não ficar fácil manipular o eleitor é a educação. A educação nesse país tem que evoluir, porque senão manipula o eleitor do jeito que quiser. E olha, põe a imagem, põe a imagem, põe a imagem. Vocês vão ver como é. Uma escola, é uma escola em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A escola está caindo aos pedaços. É lamentável. São imagens lamentáveis. Olha aqui em que condições alunos e professores vão submeter a aprendizagem. Que cidadão que nós queremos formar com uma escola dessa? É uma escola estadual. Você vai acompanhar essa matéria daqui a pouquinho. Olha as condições que se encontra essa escola. Mas tem uma parabólica lá, né? Uma parabólica, tem que saber se o resto estalaram, né? Olha lá, olha lá o que o Jacques, é o Jacques que fez essa matéria? O Jacques enfiou uma vassoura lá no buraco. Que coisa de doido, gente. Olha, o Jacques Leal, o repórter, é quem fez a matéria. Olha o bebedouro, abaixa pra torneira. Olha o bebedouro, olha aqui. Não tem nem... Como é que vai abrir essa torneira? É com alicate que abre a torneira? Olha o banheiro, olha o banheiro, olha o banheiro. Olha o banheiro, o banheiro não funciona. Os meninos, os meninos... É intervalo agora? Não, não, não tem que trabalhar ainda, né? Você vai te contar, você ajudiu muito de mim. Mas olha aqui como é que tá. Olha aqui quanto... E ó, o banheiro tá aí desse jeito, mas nem funcionar, funciona. Os professores pedem por favor pra que as crianças segurem. Segurem as necessidades pra fazer em casa. É lamentável.